o caderno de produção textual, gente. Tá! Peraí, rapidinho. Isso, isso, peraí. Pode escrever aqui. Ó! Produção textual. Não, eu falei que é pra corrigir, eu falei só pra pegar, Luan. Presta atenção. Bia, você tem caderno de produção textual? Quantos cadernos tem na sua mochila? Só um? Traz essa mochila aqui. Eu tinha visto dois, eu acho. Gente, olha só. Tem que ficar atento no nosso calendário semanal. Tá lá dizendo, hoje é aula de ciências e aula de produção textual. Então, tem que trazer os dois, os dois cadernos. Tia, já peguei meu caderno de produção textual. Tia, já peguei meu caderno. Tia vai copiar em casa. Eu já peguei. Tia. Tia, olha. A gente vai usar essa régua? Boa noite. Boa noite. Tia, eu tenho que fazer o cabeçalho agora? Tia, eu tenho que fazer o cabeçalho. 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 O cabeçalho, Maria. Tia, eu tenho que fazer o cabeçalho. 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 Já, meu amor. A gente está no caderno de produção textual, tá bom? Pega ele aí, por favor, e vai botando no cabeçalho. Tá bom. Tia, eu tenho que fazer o cabeçalho. Tia, eu tenho que fazer o cabeçalho. Tia, eu tenho que fazer o cabeçalho. E aí E aí E aí Tia, atenção ao Gonçalo Tia não tá aqui Ela foi lá falar com o pessoal Da galeria de casa Você quis dizer Presencial, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tia, terminei o cabeçalho. A tia não está aqui. Está falando que está fazendo o cabeçalho. A tia não está fazendo o cabeçalho. Obrigado. De nada. De nada para o goko também. Ok. Tia. Tia. Eu só falo com o cabeçalho. Tchau. Tchau. Uma você levantou a mão Porque tá parecendo uma cá Quebra uma foto Quebra uma foto Para isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto